Oi gente, eu sou a atriz Mayara Magri, estreia o programa agora Mayara Mais Aldini, 60+, e eu também estou aqui, na TV Relacionamento. Então, esse tipo de criatura não é da Terra? Não. Porque qualquer animal, qualquer ser humano, ele varia dias para passar para o anteprocesso. E o Marco de Gereze, ele tem uma história também característica, porque ele foi o policial militar que morreu. Ele capturou e faleceu. Quanto tempo depois? Então, ele sofreu um arranhão embaixo da axila, rasgou a camisa. No dia? No dia. A criatura arranhou ele, provavelmente, de ver estar sentindo dor. Eu estou congeliturando aqui. E aí, como rasgou a camisa, talvez a unha, alguma coisa, tenha colocado dentro dele alguma substância, tóxica, alguma coisa assim, e ele veio a falecer. A família dele... Foram alguns dias, né? Porque o caso aconteceu no dia 20, ele faleceu em fevereiro. Já no princípio, ele tenta... Só que a corporação falou que era um perno encravado. Mas não deu jeito. Aí foi piorando, piorando. Aí internaram ele no hospital Dom Pastor, onde o doutor Cesário atendeu ele. E ele veio a falecer. Mas que ele faleceu, pediram para o doutor Janine, que é um legista famoso lá de Fardinha, para fazer a parte de necróxia, né? Tentar verificar o que morreu e tal. Sim. E aí, esse doutor Janine, ele ficou calado durante muitos anos. Ele não falava, ele não sabia o que ele tinha feito. E agora, recentemente, eu estive na casa dele. Ele já está velhinho, já está aposentado. Ele não pôde falar ou ele não quis? Então, naquela época, eu acredito que ele não falou porque ele foi orientado a não falar. Sim. Porque o assunto foi acometado pelos ministérios. E o envolvimento americano também, ele que fez com que fosse feito um sigilo muito forte em cima do caso. Mas, em conversando com ele agora, recentemente, há uns dois anos atrás, estive no apartamento dele, ele falou alguma coisa. E deu a entender que foi uma bactéria que, em dezenas de anos de profissão dele, ele nunca viu uma bactéria tão violenta atuar na morte de um rapaz de 23 anos. Que era esse jovem. E através do... Da P2. E aí, eu perguntei para ele se o cérebro dele tinha sido arrancado. Ele deu um indicativo que sim. Porque nós ficamos sabendo que chegou no cemitério dos Amarais, em Campinas, outros corpos e também um cérebro. E aí, provavelmente, deve ter sido o cérebro do Marco Elixeresi para estudo. Então, assim, muita coisa ficou acobertada. E, com relação aos militares americanos, hoje a gente tem prova, por exemplo, que teve no aeroporto de Congonhas uma aeronave da NASA, naquela época. E também teve, em Campinas, um avião C-17. Esse avião, isso aqui são fotos de 96 com esse avião. Esse C-17 é um avião de guerra da Força Aérea Norte-Americana. E o Marcos Férez, que é um ex-controlador de voo, esse cara de camisa vermelha, ele deu depoimento agora em 2021, falando que, quando ele estava trabalhando, no dia 20 de janeiro de 96, aconteceu algo bizarro. Como ele já estava na reserva, não estava trabalhando mais, nesse canal aéreo que ele estava participando da live, o host ali perguntou para ele, você já experienciou alguma coisa de obra? Aí ele falou, você lembra do caso Varginha? Então, vou te contar uma história. No dia 20 eu estava lá trabalhando, e de repente entra no escopo do radar, um C-17 norte-americano. Para entrar uma aeronave militar, desse jeito, tem que ter a voeia, tem que ter autorização de voo, com antecedência de 48 horas, dependendo de 72 horas. Sim. No mínimo, 48. E não tinha. E aí, ele falou, estão sendo invadidos, lascou aqui tudo. Aí, antes que ele pegasse o telefone, ele ligasse para o chefe dele, para falar, olha, está acontecendo essa situação. Estão invadindo o espaço aéreo brasileiro. O chefe dele, que nunca vinha na operação ali, entra no recinto, chegou a férias, está entrando um avião norte-americano da USAF, e tal, eles vão para Campinas, não tem autorização. Depois a gente vai atrás disso, fica tranquilo, e lá em Campinas já tem dois helicópteros esperando, para que sejam encaminhados esses americanos para Varginha. Então, assim, o envolvimento em Varginha dos americanos, tanto lá em Varginha como na Unicamp, em Campinas, foi muito forte. E o pessoal da NASA aqui desceu por Congonhas, que hoje a gente tem depoimentos de pessoas. Eu estive em Cidreira, participando de um evento do meu amigo Daniel Christian, e lá eu conheci uma pessoa, o Cassim. O Cassim deu uma entrevista para nós, que no âmbito dele lá de conhecimento, teve uma determinada situação, que ele, conversando com um sargento do exército, esse sargento confirmou a presença de americanos naquela época do Cassim do Varginha. Porque, assim, todos os sargentos do exército, geralmente eles fazem ESA. É obrigado, né? Um curso, eles têm que passar pela ESA ali para se tornarem sargentos. E esse cara não foi diferente. Aí ele me contou o nome e tal, como que aconteceu e tal, e o envolvimento americano, que esse sargento falou para todo mundo ali no recinto que tinha ocorrido, de fato, que o caso Varginha foi real e que os americanos estavam ali tomando o pé da situação. E eles levam tudo para a Área 51, todos os casos do mundo? Isso, eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que tem parentes dentro da Área 51, e em 1996, eles afirmaram que chegou lá a nave e também os caixotes com os seres de Varginha. Então, isso é fato. Foi para a Área 51. Se está lá atualmente, eu acredito que não, porque já foi construída a Área 52 e a Área 53 e elas são interligadas com a Área 51 por baixo, pelo subterrâneo. Isso, e ninguém chega nesse local. Então, a Área 51 já é famosa por abrigar, por exemplo, os seres e a nave de Roswell. Foi aquele caso famoso que aconteceu nos Estados Unidos, no Novo México, e todo mundo conhece o caso. E o caso de Varginha foi isso que aconteceu. Atualmente, a gente está tendo denúncias de americanos, de pessoal da inteligência, pilotos da marinha. A última audiência no Congresso norte-americano, a gente teve lá presente o David Grush, o Ryan Grace, o outro David, que era da marinha também, e eles denunciaram que o governo norte-americano tem naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E está prometido, aí a gente sabe que tem uma jornalista, que é a Leslie Kahn, bem conhecida e bem articulada, com algumas pessoas militares, inclusive, e ela tem informações, que a gente diz que um determinado piloto da USAF transportou o ser de Varginha aqui do Brasil para os Estados Unidos e a nave também. Um deles. Um deles. E esse cara, pode ser que seja, na próxima audiência de denúncia, pode ser uma das testemunhas que vai denunciar esse esquema. O que seria essa audiência? A audiência, elas foram convocadas pelos deputados, porque, assim, como havia uma denúncia que existiam essas coisas de OVNIs e que o orçamento estava sendo desviado de outros projetos para um projeto secreto de OVNIs, então o Congresso quis saber mais a respeito disso, porque é o cidadão que paga imposto. É o dinheiro do cidadão que está sendo empregado em outras atividades que não estavam sendo transparentes para com o cidadão norte-americano. Além disso, o David Grudge denunciou também que algumas pessoas que trabalharam em processos de engenharia reversa dessas naves que estão lá nos Estados Unidos, e teriam morrido por manuseio desse material. E algumas pessoas que bisbilhotaram esse assunto de OVNI também, em lugares que não poderiam, foram silenciadas, ou seja, mataram essas pessoas. Então o Congresso agora está querendo saber qual foi a empresa que recebeu isso, ou o militar que está envolvido, enfim, está uma bagunça nos Estados Unidos por conta dessas denúncias. Nunca antes, na história da ufologia mundial, houve uma abertura, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, a respeito disso. Isso é claro para a população mundial, toda a verdade ou não, toda a verdade? Então, eu avalio, olhando o contexto das informações que estão chegando, que pode ser que a gente está dentro de uma agenda para uma liberação parcial, assim, paulatinamente, pouco a pouco, para chegar em um determinado momento em que, talvez, a NASA venha publicamente e fale assim, ó, vida extraterrestre existe, ponto. Então, esses vídeos que a NASA divulgou sobre OVNIs, isso é real? Isso é real. Inclusive, eles criaram um escritório para analisar tudo isso de forma científica e oficial. Esse escritório chama AARO e, inclusive, tem site, dentro do site militar que é vinculado ao Pentágono norte-americano, você tem alguns vídeos de UAPs. O que são os UAPs? Que, antigamente, você falava, OVNI era UFO, que é o Unidentified Flying Object, que seria objeto voador não identificado, termo em inglês, mas que é o flying saucer, que é o disco voador. Flying saucer é pires voador, mas a portuguesa diz que voador, que hoje eles estão chamando de UAP. UAP é fenômeno anômalo não identificado, que é uma terminologia mais abrangente. Pode ser um OVNI extraterrestre? Pode. Mas pode ser, de repente, um drone espião de um país inimigo, da China, da Rússia? Também pode. Pode ser um fenômeno atmosférico ou astronômico desconhecido, não catalogado ainda pela senhora? Também pode. Então, o UAPs e esse escritório estão estudando esse tipo de coisa justamente porque eles precisam dar uma resposta para o Congresso. Porque o Congresso, quando se reuniu e expôs esses vídeos, os depoimentos das pessoas, eles chegaram a uma conclusão muito estranha e bizarra, que eles falaram assim, Os UAPs, ou seja, esse fenômeno que a gente não sabe o que é, ele oferece risco ou ameaça à segurança nacional norte-americana. Olha só o que eles estão falando. Ou seja, é uma tecnologia, é algo que supera qualquer tecnologia que os norte-americanos possuem na humanidade. Então, por isso, a criação dessa... Eles têm a ideia de que essa tecnologia estão com medo da... É porque não há um controle, né? Aparece lá no radar, eles tentam perseguir, chega perto, o objeto faz movimentos ou velocidades que deixam os caças militares americanos no chinelo, deixam-nos para trás. Porque muitos falavam que eles teriam acordo com o pessoal lá dos Estados Unidos, com o governo norte-americano e tal. Isso não se compreende. Então, é os seres, né? Você está falando. Então, isso é uma teoria da conspiração. Tem algumas pessoas que falam, mas não existe prova cabal ainda a respeito disso. A gente não pode falar também que é só teoria, que é mentira. Não sabemos. Pode ser que, algum dia, isso venha à tona com alguma prova e a gente tenha que dar a mão uma atória e falar, não, é verdade esse negócio. Mas, por enquanto, o que a gente tem são depoimentos de pessoas, até importantes, atrás de alguns cargos de relevância que falaram isso, mas não apresentaram prova nenhuma. Então, agora, quem me garante que esses cidadãos aí importantes, né? General, não sei das quantas, né? Eles não estão fazendo um trabalho de contra-informação ou de desinformação. Porque aí você vai acreditar, mas é fulano que está falando. Mas, de repente, ele não está falando a verdade. Ele está trazendo uma mentira para tirar do foco da realidade, entendeu? Entendeu? Então, seria uma contra-informação, uma desinformação. Então, a gente não pode descartar isso também. A gente não pode ser bobo de pensar que isso não existe. Pode ser uma armação. Assim, quando ocorre alguma atividade muito fora do comum, dando muito foco e ênfase em OVNIs, como aconteceu, por exemplo, em fevereiro, janeiro, fevereiro de 2023, os Estados Unidos abateu OVNI e não sei o quê. Saiu aquelas matérias nos jornais, na internet e tal. Isso poderia ser uma cortina de fumaça para esconder, por exemplo, o descarilhamento com produto tóxico que acabou infectando algumas cidades norte-americanas. Então, fica todo mundo na atenção do OVNI. Ah, os Estados Unidos abateu OVNI e, enquanto isso, a cidade lá foi infectada por um produto tóxico de um trem que descarrilhou, porque isso não deram tanta ênfase. Então, por isso que eu falo, às vezes pode ser uma cortina de fumaça. Então, quando se estuda OVNI, que é um assunto que a gente tem um acobertamento muito forte, muito latente, a gente tem que estar ligado também em outras coisas. Varginha, por exemplo. Pode vir algum militar e, de repente, infiltrar alguma informação fraudulenta? Pode. Que ele pode ter sido orientado pelos superiores dele e fala, olha, vai lá, contata o pesquisador X e fala isso. E aí o pesquisador, de repente, compra aquela ideia. Por isso que, assim, eu não, mas tem alguns pesquisadores mais avoitos que, às vezes, saem publicando, querem envios e tal. Eu não. Eu procuro checar. Ver se a pedra do quebra-cabeça que a gente conseguiu encaixa em algum outro pedaço da história que a gente já tem, entendeu? Então, eu procuro, primeiro, cercar de todas essas possibilidades para a gente não inferir ou passar para as pessoas algo fraudulento, algo errôneo, né? Porque a gente tem um compromisso com a verdade e, assim, ufologia não é brincadeira. Não. É algo sério e, em algum momento, isso será divulgado como fato para a população mundial. Eu acredito que isso deverá vir por parte dos americanos. Porque a gente está numa guerra fria aí, né? Rússia, China, os americanos. E eles não vão deixar nem que chineses nem que russos venham com essa notícia bombástica em primeira mão. Acho que a hora que eles desconfiarem em alguma coisa, eles já chegam falando. E você acha que esse, desculpa, mas você acha que esse caso, não sei, esse caso de Roswell é o mais impactante da história ou tem um no outro? Não, tem vários outros que foram acontecendo e que os Estados Unidos foram arrebanhando para sempre. Só para você ter uma ideia, de nave que o David Grush lá denunciou, um dos documentos que fala de uma das naves, teria sido da Itália, que um objeto caiu em 1933. Nossa, cara. Que no governo lá do Mussolini e tal, eles trouxeram esse objeto para os Estados Unidos. Esse aí deve ter ido para... É o mais antigo foi isso. É o mais antigo, em 1933. Agora, a gente tem casos brasileiros, sei de casos de objeto que caiu em Leme, objeto que caiu entre Paraná e Santa Catarina na década de 60 e que foi levado para São José dos Campos e de São José dos Campos para a NASA. Só que a NASA nega, né? A NASA nega tudo. Hoje eu tenho, por exemplo, relatórios da análise do material de Ubatuba feito pela NASA e assinado, que eu consegui por um outro esquema. Só que a NASA afirma que nunca mexeu com o material de OVNI. Só que eu tenho um relatório assinado por eles. Então, a gente vive assim. Esses órgãos oficiais são uma verdadeira mentira. Eles ocultam da população. Só que o que a gente percebeu? Durante muitos anos a NASA negando, negando, negando... Esse ano eles já fizeram duas audiências públicas para falar de Ubatuba. UAP. Ou seja, de repente a NASA acordou. Por quê? Ela criou dentro da NASA um departamento com cientistas chefiados pelo Spergel, David Spergel. E esse cientista físico, né? Ele é o responsável agora por essa parte de UAP dentro da NASA. Só que eles já tinham pesquisas há muito tempo. Mas agora eles estão dando a cara a bater. E eu fico imaginando que seja pelo seguinte. Eles não querem ficar para trás, o pessoal da NASA, na hora que vier essa revelação. Não é como a lua. Eles não querem... Não. Eles querem chegar na primeira. Porque já pensou se alguém divulga, acontece alguma coisa e a NASA assim, ah, eu sabia, mas não sabia, né? Então o negócio vai ficar chato. É. Então antes que fique chato eles estão dando um passinho de cada vez que eu entendo que é essa agenda que está em processamento. Você pode perceber, né? Que se abre a internet, qual que é o segundo assunto mais falado da internet? É UFO. É OVNI, né? Agora teve esse caso aí do... Desse... Das múmias, né? Das múmias lá do Congresso Mexicano. Que nem é, né? É. Isso não é, né? Na verdade, é um assunto requentado de 2017. A gente sabe que o Maussan lá, esse mexicano, que apresentou essas supostas evidências, ele já está atrelado a mais de 40 fakes em outros processos, outros bonecos lá que ele... Então assim, a equipe dele que fez as análises em alguns aspectos, saiu agora até uma análise que é um médico lá da Marinha, só que ele é amigo do Maussan, faz parte da equipe lá. Então... E ele não está querendo dar a lúmia. Pegou só uma lúmia e fez lá uma... Assim, é humana, mas misturada com... Algumas dessas lúmias foram misturadas com ossos de animais. Inclusive, para você alongar os dedos, né? Que ela tem apenas três dedos. Foi quebrado aqui um dos dedos e foi alongado com outros pedaços de ossos de outras lúmias infantis. E aí, o que você acha? Na radiografia de alguma das lúmias, não essa que eles apresentaram agora, que essa ela está mais perfeitinha a um ser humano. Com algumas diferenças, já está bem mais montada, vamos dizer assim. Mas as primeiras montadas, elas têm, por exemplo, pedaços de osso do pé na mão. Nossa! Então, tem dois metatarsos e depois um... Quer dizer, lá não tem uma composição dos ossos que seria uma coisa normal. Você vai encontrar, por exemplo, ossos de animais inseridos, tíbia num lugar onde... Mas ele não imaginou que fosse ser analisado? Assim, imaginar... Você pode até imaginar, de repente, algum dia... Assim, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte. Por que nenhuma outra universidade super reconhecida e importante a gente não pegou essas lúmias para analisar? Exato! Então... Por que o cara não deixa? Por que é só a equipe dele que mexe naquele negócio? Porque, com certeza, há alguma treta ali, né? Mas isso não passa a ser um assunto do governo ou... Então, deveria... Ele deveria ser até, de certa forma, condenado a pagar alguma coisa, porque essas lúmias são do Peru, da região de Nazca e de Palpa. E o material arqueológico de lá não pode sair, não deveria estar no México. Sim. Entendeu? Então, saiu ilegal. Então, já começa aí... E, assim, a pessoa que descobriu essas lúmias, ele se intitulava, no começo, lá em 2017, de maio. Quando o assunto ganhou uma certa relevância, em 2017, ele se apresentou, deu até entrevista, e chamava Leandro Ribeira. São quatro nomes. Leandro Ribeira. E ele, posteriormente, em 2007, 2010, ele foi preso por falsificação de dinheiro, no primeiro momento de 2007, junto com mais dez pessoas, eram onze que faziam parte da quadrilha. E ele também fazia parte de uma quadrilha de pessoas que saqueavam cúmulos no Peru, e que adulteravam os vestígios arqueológicos, e múmias, e coisas, etc. A origem dessas múmias que o Maussan tem é desse cara. Então, veja que todo esse contexto já é para você ir levantando uma leve... Opa, tem alguma coisa errada nessa história. E o Maussan tem o quê? Um canal de televisão, lá no México. Ele é muito sensacionalista, publica fakes. A torta direita tem 40 já, 44, para ser mais preciso, fatos que já foram comprovados que são fake. Ele só quer like. Ele quer like dinheiro. E queria projeção e aproveitou essa audiência que foi feita no México, junto com outros pesquisadores, que estavam ali bem intencionados e tudo mais, para fazer uma denúncia, fazer uma audiência sobre o AP e tal, que é algo legal. Acho que todos os países têm o direito de fazer isso. Mas ele se aproveitou para dar a última cartada, jogando esse negócio da historinha das múmias alienígenas, que de alienígena não tem nada e são montagens feitas. Agora, as múmias são antigas? Realmente foi feito com um pedaço de múmia, material? Isso sim, isso é real. Agora, falar que é alienígena e tal, e outros 500. Agora, se ele quer realmente comprovar isso, ele tem que abrir isso para outros laboratórios que já querem mexer com isso, só que ele está se negando. Então, por que ele está se negando? Quem não deve, não tem. Exato. E está nessa situação. E aí, a ufologia mundial, ela se coloca numa posição de divisão, onde alguns são amigos do malsã, então se colocam a favor, não, é autêntico, sem ver nada cientificamente. E outros estão querendo ver mais pelos estudos científicos e tem já esse indicativo de que são fraudes e estão defendendo esse condicionamento. Então, está essa briga agora, até na ufologia mundial. Isso pode servir até para despiste, né? As pessoas às vezes ficam se ligando nesse negócio, enquanto outras coisas estão acontecendo por trás. A gente perdendo tempo com uma coisa que eu sei que já se sabia. Aí, a gente fica pensando, será que o malsã também não é um cara pago para fazer esse círculo? Agindo para desinformar, para tirar a atenção do foco novamente, para descredibilizar essas audiências que foram sérias nos Estados Unidos. Aí, fica assim, um teor, né? A gente, infelizmente, o foco já acompanha há 42 anos a ufologia brasileira e mundial, e a gente fica olhando essas coisas como uma novela mexicana. É, também isso. Uma novela mexicana que, infelizmente, não faz sentido tudo isso. E, João, esse é o momento que mais está acontecendo avestamentos ou já existiram mais? Olha, de 2020 para cá, começou uma onda ufológica sem precedentes no Brasil. A gente, por exemplo, no canal Enigmas e Mistérios, de 2022 para cá, 2023, a gente tem já computados cerca, um pouquinho mais de 310 casos, que são vídeos que a gente recebe só no Brasil. Mas, a gente tem comunicação com outros grupos lá fora, e a gente fica sabendo, né? Que está aparecendo no mundo todo, na Europa, na Ásia, na África, nos Estados Unidos. Sim, e aí a gente troca essas figurinhas porque o estudo da ufologia trabalha com corporação. E essa incidência, essa onda ufológica brasileira, ela teve um ápice em outubro, novembro e dezembro de 2022, que os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram um aumento, assim, considerável de ajustamentos e testemunhado por pessoas, assim, de alta credibilidade. Por exemplo, pilotos da Gol, pilotos da Latam, da Azul, pilotos militares da Força Aérea Brasileira. Hoje, para você ter uma ideia, já está liberado no Arquivo Nacional 44 relatórios dessa época, de 2022. Tem alguns relatórios ali sobre depoimentos, reportes que foram feitos por esses pilotos comerciais e também militares. Tem um relatório militar da Força Aérea Brasileira que eles avistaram a OVNI também no sul do país. Nós recebemos também informações que, naquela mesma época, o Uruguai e a Argentina também tiveram avistamentos. Então, pode ser que tinha uma onda ali concentrada no sul do nosso país. Agora, já deu uma amenizada e já dispersou para várias partes novamente. Isso tudo corrobora com a ideia de que pode sim estar acontecendo ou vai acontecer uma invasão alienígena? Olha, se eles quisessem invadir, já teriam feito isso lá atrás quando a gente tinha um poder bélico ou inferior. Então, eu acredito que invasão... Assim, não me escape uma invasão, porque a gente é visitado por vários tipos de seres, vários tipos de nave, provavelmente com vários objetivos e de várias procedências, de várias origens. que pode ser tanto extraterrestres, de outras dimensões. E nisso aí, se a gente for considerar o estudo ravirico que eu falei aqui, que existem 1.500 mundos e a Terra seria um dos mundos habitados, teria mais 1.499. Então, vamos supor que um desses mundos, uma dessas civilizações que vêm de fora, seja um predador. Como aconteceu, por exemplo, no passado, o homem branco indo aqui para a América, a Melíndia, e divimou os indígenas, as populações pré-colombianas, incas, maias, aztecas, né? Então, com doenças, né? Mas e se vier, de repente, um gafanhotão que come gente? É. Aí nós estamos lascados. Que eu tenho certeza que a gente não vai ter poderio bérico para combater esses objetos. Se eles já estão avançados tecnologicamente a ambos os rios da gente aqui, imagina, em termos de armas ou de alguma outra coisa, que eles poderiam, de repente, fazer frente com o ser humano. Então, seria difícil. E eu acredito que os Estados Unidos, ele atua muito na parte ficcional também, através de filmes, para já ir dando uma preparada na cabeça, na mente das pessoas. Então, você tem o Independente Day, que já traz aí um contexto de invasão. Só que os americanos, depois eles são os mocinhos que resolvem a situação. Mas é filme, né? Entretenimento. Mas já traz uma mensagem ali para a mente das pessoas. Existe também um outro contexto, né? Do E.T. ou extraterrestre, que era uma coisa mais lúdica. Bonzinho, casinha. Bonzinho, você até chora quando assiste aqueles filmes. Então, assim, tem os dois viés também, que é colocado para nós através de filmes, né? Mas é tudo uma preparação. Eu não vejo de outra forma. Aí, por exemplo, um dos aspectos da liberação disso, que sofreria um impacto, seriam as religiões. Exato. Então, a religião católica, os evangélicos, budistas, enfim. Por isso que eles seguram, né? Era um dos documentos que eles seguravam. Não é o principal. O principal seria porque eles querem ter essa tecnologia mais avançada para, através do processo de engenharia reversa, a construir tecnologias, aeronaves, armas, sei lá, alguma coisa mais avançada para dominar belicamente os inimigos. No caso, se for os Estados Unidos, vai querer dominar a Rússia, a China, etc. Então, a parte religiosa, ela está num segundo nível, não seria o principal. Mas, o que eles já anteciparam? Alguns anos atrás, em 2013, a NASA pegou um milhão e cem mil dólares, é pouco, mas deu na mão de um grupo chamado CTI da Universidade Princeton. E lá, esses professores, cientistas, tinha um cara até da NASA no meio. Eles tiveram a incumbência com esse dinheiro de criar um relatório, chamar 24 teólogos de religiões diferentes, para saber o que eles pensavam a respeito de OVNI, de vida fora da Terra. E, se caso fosse noticiado que vida extraterrestre existe, qual seria o procedimento deles, como teólogos, em relação aos membros da igreja, aos fiéis? Então, foi feito esse estudo, durou até 2016, 2017, depois parou. E aí? E assim, eles chegaram à conclusão de que a maioria das religiões estava já num nível de aceitar, numa boa, essa revelação. Ah, é? Assim, os únicos que estavam um pouquinho mais resistentes eram os evangélicos, porque aceitavam essa fenomenologia como algo demoníaco. Entendi. Embora isso venha mudando. Ao longo dos anos, a gente já está em 2023, isso já mudou muito. E tem, inclusive, alguns líderes presbiterianos que já estão escrevendo livros a respeito disso, principalmente nos Estados Unidos. Então, o negócio já está disseminando. Então, essa parte da preparação também religiosa é algo que já se pensou no passado. E isso deve ser colocado em prática agora no futuro mais próximo, enquanto tiver essa revelação. Além disso, a gente percebe também uma mudança nas notícias da imprensa, que antigamente faziam muito sensacionalismo e chacota em cima do assunto, e hoje estão tratando de forma mais responsável. Então, tudo isso faz parte também que, logicamente, chega lá numa Globo, numa coisa, está aqui, queremos que passe a informação nesse estilo, num estilo mais sóbrio, mais sério. Então, assim, uma outra mídia que às vezes faz ali uma brincadeira, alguma coisa lúdica ali com o assunto, mas é porque também não tem tanta relevância, não vai alcançar um público tão grande assim. Mas as grandes mídias de massa, essas sim parece que estão ali fechadas, com o governo, e tudo é feito de alguma forma a trazer as informações que eles querem que repassem. Uma coisa que eu percebi bem esquisita, que aconteceu agora recentemente, foi um programa fantástico que saiu na Globo, onde o Luiz Petrick foi chefe de redação do programa fantástico na Globo, conheço ele, ele investigou o caso Varginha naquela época, acabou fazendo três programas, e ele estava ali, tete a tete com os pesquisadores, com Pirajara Franco Rodrigues, com Vitória Pacatini, com o Rodrigo, houve a gente ali, o grupo do SET, que eu me incluo também. E ele viu, inclusive, vídeos, foi mostrado por Petrick, por Luiz Petrick, vídeos dos militares contando detalhes da captura, detalhes do transporte, detalhes da captura pelo corpo de bombeiro, ou seja, ele viu isso. Só que o que aconteceu agora, esse ano, no programa fantástico? ele vem a público, no programa fantástico, e fecha a questão de Varginha, dizendo que era uma pessoa com deficiência, que era um mudinho, né? Que lá a gente tem uma pessoa que ficava agachadinha, e assim... Nossa, que a gente não era de Varginha, né? Não, então, é dele. O Exército fez um IPM, fraumulento, tendencioso, focando e dizendo no final que o ET era um mudinho, que é o Luiz, né? Que é um rapaz lá com... Tem até o nome do ET dele, chama-se Luiz. Tem, é Luiz, né? E ele é vivo até hoje, eu estive com ele agora, não faz muito tempo, mas vou até mostrar quem que é o cidadão. E o Luiz aqui. Isso aí, batendo com o depoimento lá do médico, totalmente... Não, então, esse aqui que eles falam que é o ET, esse cidadão aí, que é o Luiz. Eu estive com ele agora recentemente, e assim, como ele fica agachado, às vezes pega aquelas bitucas de cigarro, no chão e tal, ele não fala também, é nudo. As meninas conhecem ele, falam que não é mudinho e tal, mas o Exército quis... Ele levava com o olho vermelho, né? É, mas o Exército quis falar que era o mudinho. O que a gente descobriu mais na atualidade com as investigações? Tem um morador de Varginha, e é pesquisador também, que é o Rubão, Rubens Ladeira, Rubão Ladeira. Ele viu, e tem pessoas também que falam que o mudinho, na hora que as meninas viram, estava num ginásio de esportes. Ele estava lá. As pessoas viram ele lá. Então, não tem como ser o mudinho que estava lá no terreno baldio, que as meninas teriam confundido com a criatura. Elas viram muito próximo, então, deu para ver que não era o mudinho. No IPM, que é o Inquérito Policial Militar do Exército, que eles fecham a questão e concluem que é o mudinho, eles falam que era o mudinho, porque o mudinho tinha tomado uma chuva, e aí ele estava sujo de lama, e as meninas viram ele sujo de lama, porque ele é branco. Então, como a criatura era marrom, escura, eles jogaram que ele estava molhado de lama por conta da chuva. Só que as meninas viram por volta das duas e meia, três horas da tarde. Mas ele não tem coisa do lado, né? Não. A chuva só foi cair cinco e meia da tarde. Ou seja, a chuva não tinha caído. Não tem como olhar o mudinho. Porque não tem lógica. Agora que o assunto vagina ganhou tanto a mídia, de repente, aí você joga ela na Globo, que não é, que é dar um caso encerrado. Só que, se você quer ver que coisa curiosa também, o Exército já deu três explicações para a criatura de vagina. Uma mais bizarra que a outra, mais descapita que a outra. Então, primeiro foi o Rudinho, depois veio o Majorcausa, que era o da ESA, que era do Centro de Comunicação do Exército. Ele falou que as criaturas, que o pessoal fala que foi para o hospital, na verdade, era um caso... Isso está na internet. O pessoal pode pesquisar aí, vai lá atrás. Ele falou que era um casal de anões e a nã estava grávida. Então, como estava chovendo, o caminhão do Exército Militar deu carona por um casal de anões grávidos e levou eles até o hospital regional. Então, quando desceu aquele casal de anões, o pessoal interpretou como sendo umas duas criaturas, dois ETs. Eu já procurei lá em Vadim e outras pessoas também já procuraram esse casal de anões. Até hoje a gente não encontrou. Não. A gente viu um anãozinho, a última vez que estivemos em Varginha, no lançamento do livro da Margarida Alacoque, que é uma jornalista da época. Ela fez um livro contando as memórias das investigações. Bem legal o livro dela. É o último livro mais recente sobre Varginha. E aí, quando nós estivemos lá no shopping, eu vi um anãozinho. Mas, com certeza, não era. Não, era gente visitando, turista ali na região. Então, assim, essa foi a segunda explicação do exército do casal de anões, que foi esdrúxula. Aí teve a terceira explicação do exército, que era o soldado Etevaldo. Disse que tinha um soldado chamado Etevaldo. E esse Etevaldo, ele era bem pobre e aí ele iria mudar de casa. E aí o exército, o caminhão do exército, pegou a mudança dele, colocou tudo dentro do caminhão do exército e fizeram a mudança, para ajudar o Etevaldo. Sim. E algumas pessoas viram ali aquela movimentação de caminhões, aquela coisa, e falaram, ah, é o caminhão com o Ete, do Etevaldo. Ah, que é o caminhão dele. Que era Ete, o Etevaldo. Claro. Então, são essas três explicações. Uma pior do que a outra, né? Uma pior que a outra, né? O envolvimento dos americanos lá, ele também é bem forte numa denúncia da mãe das meninas. Então, tinha duas irmãs, que era a Liliane e a Valquíria, e a Cátia, que viram o tempo. A Liliane e a Valquíria tem a mãe dela, que é a Dona Luísa. Não. E a Dona Luísa, isso em abril de 96, ela foi visitada à noite, na casa dela, por homens vestidos de terno preto, que ofereceram grana, alta, mini, para que elas fossem numa televisão que eles iriam indicar e terem que desmentir que elas não viram nada. Só que elas não aceitaram essa tentativa de suborno, né? E aí, o assunto... Então, veja, isso é típico de americano, né? De vim, de calar a boca. Porque, se elas tivessem aceitado a grana e desmentido, hoje o caso Varginha tinha morrido. Mas também não deixam falar para ninguém, não tem outro tipo de calar a boca, né? Tem. Não. Provavelmente, se tivessem comprado elas com dinheiro, hoje elas também nem estariam mais em Varginha. Provavelmente estariam morando e muito bem de vida em algum outro lugar. E de onde vem essa cor verde que eles falam? Olha, assim, não é verde, né? Geralmente é cinza. Porque eles desenham sempre o ET como verde. É porque falavam assim, o ET verde veio de uma crendice, assim, que é marciano, né? Então, tudo que é relacionado à Marte era o verdinho. Mas nunca viram o ET verde? Assim, tem casos, mas são em percentuais bem ínfimos, bem pequenos. Não tem tantos casos de ET verde, não. Geralmente é cinzento, branco, muito branco. E eles têm a boca pequenininha e tudo, né? Tem. É, geralmente tem tipo um rasguinho, né? O ET de Varginha mesmo era um rasguinho. Não tinha orelha, tinha aqueles calumbinhos, o olho para fora. O Gray, ele já é um olho preto, né? Às vezes é para fora, às vezes o olho é um pouco menor também, mais similar ao ser humano. Enfim, existem várias tipologias. E as tipologias, elas são baseadas em depoimentos, que podem estar corretos, mas também podem ter falhas, né? Mas a gente não pode parar de pesquisar filmes, por exemplo, de seres que existem rolando aí o mundo inteiro, na internet também. Alguns podem ser que sejam supostos seres realmente reais, mas outros certamente são fabricações digitais. Agora com a inteligência artificial, né? Está muito mais fácil de você fazer uma montagem. Então, nós pesquisadores sérios temos que ficar bem atentos a isso. Existem muitos fakes aí, muita coisa rolando. Muita tecnologia que já foi feita através da engenharia em reversa. Os drones, né? Fazendo o que fazem, confundem muito os ufólogos atualmente. E o satélite do Starlink e do Elon Musk, que também parece aquele trenzinho luminoso, que às vezes passa, o pessoal às vezes filma pensando que é invasão alienígena. Mas, na verdade, são os satélites, né? Além de coisas convencionais que vez ou outra confundem as pessoas mais desavisadas. Por exemplo, numa época junina, né? Que você tem junho e julho, às vezes tem uma incidência de colocações de balões que podem também confundir aquelas pessoas que não estão acostumadas a ver essas coisas e reconhecer também. Esse assunto é muito vasto, né? É muito vasto, né? A gente acredita aí que, pro futuro, a gente deva ter muitas outras revelações e, provavelmente, essa confirmação de que vida extraterrestre existe. E a gente vai ter que conviver com isso. Vai virar um Star Trek, né? aqui no nosso planetinha Terra, né? Eu quero te agradecer demais. Eu queria, nossa, agora eu ia ficar falando horas aqui. Até que a gente teve um tempo razoável, né? Foi, foi. O assunto é bastante vasto. Agradeço demais, novamente, a sua presença. E eu queria te perguntar, você gostaria de deixar alguma mensagem? Olha, eu vou te apresentar primeiro para a nossa revista, que é a revista OVNI Pesquisa. Eu sou consultor. Quem quiser saber um pouco mais através da revista, é só entrar no site www.ovnipesquisa.com.br E nós temos também um canal no YouTube, que é o Enigmas e Mistérios. Lá tem mais de 800 vídeos com conteúdo bem rico, de qualidade, falando de ufologia e trazendo mais informações para vocês aí. Sim, informações sérias, pesquisas sérias, né? Sem achismos. E me acompanhe aí, né? Nas redes sociais, no Instagram, Edson Coaventura, ou Enigmas e Mistérios Bug, né? Nos acompanhe lá no Instagram. Temos uma lojinha também, que é a loja misteriosa, tem camiseta, você gosta de alguma estampa CGT, casos, por exemplo, clássicos do Brasil. Caso de Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, Operação Prato, ou a explosão do OVN de Ubatuba. A gente tem lá umas estampas bem legais, descoladas aí, para vocês. E é isso aí. E futuramente, queria, você que está me assistindo aí, se você é investidor, né? Eu queria muito deixar como legado da minha vida um museu ufológico. Eu tenho muito material, tenho pedaço de nave, tenho marca de pouso, amostras, pelo de chupacadas, tem um monte de coisas, documentos oficiais, mais de 1.300 páginas. E a gente queria alocar isso, se possível em São Paulo ou em outro local, mas dentro de um museu. Não museu coerento, mas algo assim que tenha uma interação, tenha coisas mais modernas, né? interativas, virtuais, lúdicas também, para que um número maior de pessoas tenha acesso a essas informações ufológicas. Então, se você quer me ajudar, me procura aí depois e a gente conversa. Eu tenho material para colocar no museu, só não tenho a grana para investir, criar o local e estande. Todas essas coisas que vão ser necessárias nesse empreendimento. Então, nós vamos fazer egrama matérias lá, para você conseguir. Legal. E me aguarde aí em qualquer estado, né? Porque a gente está viajando bastante. Deus está indo para Pará, depois Pernambuco, Paraíba e depois Minas Gerais, né? Então, já está programado aí algumas visitas a esses locais e a gente vai estar entrevistando pessoas também, coletando mais material para o enriquecimento da ufologia no Brasil. É isso. É isso aí. Queria agradecer. Muito obrigado. O bate-papo foi muito bom. Foi 10. Foi 10. Obrigada. E aí 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 Amém. 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 Amém.